Fala galera, boa noite, boa noite, bebezuna, começamos aqui o canal aqui galera E vamos ali galera, vamos ali pertinho, não tô de extrema, meia noite agora Exatamente meia noite, cara velho, é Por que sair agora? Não aguento ficar em casa não galera Eu não aguento ficar em casa não meu jovem, mas tem que ir pra mim na estrada Pra quem tá acostumado na estrada, ó Ficar em casa é um tédio, ela vai rodar um pouquinho ali Dormir em extrema ali, amanhã cedinho aí chega no destino, cara velho Pegar uma Fernandes aqui agora, muito buraco hein galera Muito buraquinho Vou pegar um pedaginho aí na frente Será que eu pago o pedaginho ou o furo? Ah, aqui é baratinho, eu vou pagar, vai dar nada não Isso aqui eu vou pagar Vamos dormir, eu dormi na porta do cliente Na porta do meu cliente eu disse A polícia aí pegando meu jovem Estão pegando Estão pegando meu jovem Estão pegando meu jovem Estão pegando E passando estrema aqui galera É, passando estrema ali O federal ali perguntou um monte de coisa Pergunta e mais pergunta e perguntou isso Onde eu ia, onde eu ia, onde eu tava vindo Onde eu tava levando, mandou abrir a porta aqui Mas daí puxou a prática Já nem pediu nota e nem habilitação Já mandou embora já Eu vou parar no cantinho aqui galera Tem a prática proibida Meu caminhãozinho é pequenininho Consegue colar aqui atrás da carreta aí Só olho Só escutando as carretas passarem na pista ali E vamos pernoitar aqui eu disse Bora tirar um bodinho aqui Tirar um cochilinho aqui agora Uma hora da manhã agora E a federal pediu Só pra abrir a porta aqui Abriu a porta Só fuçou, fuçou Puxou pra água do caminhão Não pediu habilitação Não pediu nota, não pediu nada Só espiculou Só espiculou Só e mandou embora Nada aborrece não Só olho Mas tava na ativa Pegando Pegando com força Cê dá doido É isso aí galera Bora tirar um bodinho aqui né E daqui a pouquinho Vai acelerar um pouquinho Amanhecer o dia Não vai fazer o descarregamentinho aqui Mas pouquinha coisa também Muito pouquinho Acabia até não saber Vai ser da doido Bom dia galera Bom dia amanhecer o dia né Com a cara meio amassada aqui ainda Tamo aqui galera Bora Tomar um cafezinho Vem ali e vamos acelerar já hein Vamos acelerar meu jovem E logo logo Vem na frente ao destino hein Pertinho Viajinha curta Dormi aqui no posto Devido Devido a gostosura Dormi no caminhão né Mas nem precisava né Pertinho Pertinho de tudo Olha a minha caminha É Levanto nem arrumo a cama Vai ser da doido Mas nós estamos chegando já hein Terminal foi teu destino Corre Itaca Bora que bora É meu jovem Tomei um leitinho com um toddy Aí um pãozinho de queijo Só ouro Tá bom mesmo Comendo o caminhão Você sabe que você tá comendo Treze contos Gastei aqui um pão de queijo Um pão Um leite com um toddy E ainda sobrou espaço Pro meu estômago viu Meu estômago ainda tá vazio né É Caminhão aqui você Come de tudo galera Come de tudo E ainda Gastando pouquinho né Mas é a vida né É a vida Bora acelerar E bora pegar a estrada galera Vamos pegar a estrada hein Três oito um ali Vou tá botando Vou tá botando Porque tô quase enxergando já O lugar que eu voando Tô pertinho aqui Mas nada pro restão Bora que bora Acelerar o carrão Então aqui ela vai pegar Por causa da esquerda Sentido Correto meu jovem Muito mais né Imaginais cara É Volta um pouquinho aqui Entra direito ali cara Aqui é onde tem um almoço da hora Restaurante Manchonete Já almocei aqui já Eu já almocei já Meu jovem Vou pegar aqui Esse aqui do Juncão Eu disse hein Juncão E no reto Eu estava em torrento Passando por uma virinha aqui Passando por uma virinha aqui E vamos prosseguir galera Olha só um pouquinho Cinco E novecentos e meia Vira daqui Vira de vai Vai que vai Tamo aqui Estranhinha estreitando Cada hora a mais Meu jovem Se tu viu aqui Um KM Um KM Não está no destino Se não tiver errado Sinal aqui Nada Não tem sinal aqui Então Se tiver errado Ferrou Passar uma pontinha aqui E virar a direita É A dona me encontrou Na porteira E é isso aí Olha o Riachinho aí Ribeirãozinho E vamos que vamos Aqui Bora sujar o caminhão Agora que deu Viu Que pena Ai 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 Viu Sujar tudo O caminhão Olha o Trabalhando ali Nossa que ramo E pra mim Descendo aqui Pra eu abrir Essa portida E chinelo ainda E caramba Agora to Ó o caminhão E pra mim Descendo Esse lugar Ah Brincadeira Nossa cara Que barro Ah mano Como é que nós Desce pra abrir A porteira Num barro Isso aqui Você tá doido Motor Isso aí Comprei que situação Aí Comprei Aqui Tem mais uma Ali na frente Mais uma Olha o barrinho E ali E ali é outra A outra porteira Bom Pelo menos aqui Não tem barro Aqui tá mais Enxuto Um pouco Meu tiozinho Meu tiozinho Tá vindo a buia Passar Máquina com chuva Não combina Aí vira Aí vira uma torreira Só falta patinar Aqui Tentar a segunda vez Tentar a segunda vez Mas não vai subir Não Seca Muito barro Muito barro Chuva em máquina Meu jovem Vai não Você tá doido Aí Ajeitando a estrada Aqui Aí fica difícil Meu jovem Fica no chique A estrada Aí tem pressão Vamos tentar De novo Vamos tentar Pela terceira vez Agora veio Estradinha lá Começou a descarregar a linha Descarregamento aqui Descarregamento Carguinha Que cabia Tendo uma Sabe Né E esse cachorro aqui Olha Tentar Ó É Aproveitar o espacinho Aqui né Já dobrar a mão Difícil dobrar a mão Onde não tem espaço Né Só que tem espaço Aqui não Olha Só morre Só morre Meu jovem A maquininha Meu jovem Descarregamento É realizar Que sucesso Agora vai acelerar o carrão Bora acelerar o carrão Aqui Acelerar o carrão Meu jovem E a gança paulista Me espera Oitaca A porteirinha Aqui Foi aqui que não subiu Agora a máquina Acabou de passar Aí já ajeitou Aí ficou chique Nem parece a mesma estrada Nem parece a mesma Tá ali na frente Passando É E agora Como é que eu vou passar Vai ter que entrar Algum canto Aí Algum patina Jogou terra Tô dentro do rio Jogou terra Tô dentro do rio Nossa vida Agora Atrás da máquina Agora Isso aí Deixa eu passar Deixa eu passar aqui Água Mais água Estamos saindo agora Meu jovem Estamos saindo Ali na frente A Terceira E a última porteira Olha o barrinho Suja tudo Meu caminhão Mas nada por essa não Boa detaca Da produção E bora abrir A terceira E a última porteirinha A porteirinha aqui Da hora Olha Ela fecha sozinha Depois É só empurrar Só larga assim O vento Já empurra Fecha sozinha Não vai parar Não Carou Olha o ribeirãozinho Aqui Olha Ribeirãozinho aqui Para votar É É por chuva Saímos aqui Meu jovem Vamos aqui Pegar o torno da 381 De novo Faixa da esquerda Pedal Da direita E porra E taca Taca e porra Acelerar o carral Estão aí ainda Meu jovem Quando eu fui Estava aí E agora De novo aí Qual é 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 É Isso aí Galera Finalizando O vento O puro aqui Deixa os comentários Que vocês acharam Do vídeo Aí Qual é Qual é Qual é Qual é Qual é Beleza Abraço Deus abençoe Mão E Fique Que bom Amém. Amém.